Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Eu não achei mais seguro de você seguir Depois que eu entretanto amor Dá demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda a dor no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior E a culpa é a sua que não teve dó Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Eu não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda a dor E os meus olhos vermelhos no espelho E os meus olhos vermelhos no espelho Eu não sei mais se é dia que casa vazia E os meus olhos vermelhos no espelho E os meus olhos vermelhos no espelho E os meus olhos vermelhos no espelho Legenda Adriana Zanotto